Conheciência? Mais alguma coisa? Acho que não. Chegou o cliente. É mesa pra quantos? Dois. A gente já desligou o forno, Inácio. Já guardou quase tudo. Fora que já tá na nossa hora, né? Eu acho que eles não vão demorar. Gente, vamos só mais essa. Deixa ele comer o que de hoje ele não passa, não. Não dá mais pros meninos ficarem presos aqui até tão tarde. Não dá. A gente vai se acertar. Espera na cozinha. Eu vou esperar aqui. Passa tudo! Passa tudo! Passa a grana do cacho do copo! Passa a cabeça! Passa a porra do dinheiro que ninguém tá de brincadeira aqui, tio! O que é que tá acontecendo aqui? Quanto tempo leva que a polícia chegou? Agora a gente precisa de um plano. Socorro! Alguém! Ninguém vai fazer nada. É melhor a gente sair logo daqui. Qual a última coisa que tu queria fazer? Não consigo pensar em nada. Ele não tá com pressa. Você não é um homem pra me matar. Você já viu muita coisa maluca nessa vida, mas isso daqui... Vai dar tudo certo. Sabe quando a gente percebe que tá pronto? Você sabe como é que isso vai acabar? Eu sei. Tchau! 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 Tchau!